Música Superior Tribunal de Justiça decide que imóvel alugado usado por representante de consulado não tem isenção de PTU Em decisão unânime, a primeira turma do STJ entendeu que a isenção tributária prevista na Convenção de Viena sobre Relações Consulares não se aplica a imóvel alugado para servir de residência oficial a representante de consulado O colegiado concluiu que a isenção fiscal só pode ser concedida aos imóveis que Estado estrangeiro seja proprietário uma vez que no Brasil a responsabilidade sobre o IPTU é do dono do imóvel O caso analisado é de uma ação que pedia isenção de PTU com base na Convenção de Viena sobre Relações Consulares O imóvel em questão havia sido alugado para representante do consulado da Turquia em São Paulo e foi usado como residência oficial A Justiça Paulista não aceitou o recurso por entender que só há isenção do IPTU quando o Estado que envia o representante é o proprietário do imóvel No recurso ao STJ, o titular da ação alegou que o imóvel alugado estaria amparado pela isenção prevista na Convenção Internacional e pediu a devolução do valor pago durante a vigência do contrato de locação Mas o relator do caso no Tribunal, ministro Gorgel de Faria esclareceu que o decreto que prevê a isenção de tributos aos consulados não contempla imóvel alugado O ministro destacou ainda o argumento apresentado pelo município de que o recorrente não teria nem mesmo legitimidade para ajuizar a ação pois não poderia pleitear direito alheio que no caso é a isenção destinada ao proprietário do imóvel Música Legenda por Sônia Ruberti